Marcelo Lins, porque os Estados Unidos acabam de banir a entrada de viajantes brasileiros naquele país. Marcelo Lins, boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui a nossa cobertura continuada da pandemia na Globo News. Pois é, um anúncio que já era esperado, um anúncio que tinha sido, já digamos, adiantado já nos últimos dias e hoje mesmo por um assessor do governo Trump e agora foi oficializada a proibição da entrada de viajantes vindos do Brasil nos Estados Unidos. Uma medida que, segundo o governo americano, tem como principal objetivo preservar vidas dos americanos diante do quadro muito grave aqui no Brasil, que vai se transformando aos poucos ou rapidamente até no novo epicentro da pandemia no mundo. Agora, ao mesmo tempo, se a gente for parar para analisar e pensar um pouquinho nessa medida, não deixe de ser curioso os Estados Unidos a essa altura ainda estarem banindo a entrada de viajantes vindos do exterior, visto que o país é o campeoníssimo desse triste ranking tanto de contaminados quanto de mortes pela Covid-19, ou seja, é um problema muito mais interno que já está consolidado nos Estados Unidos a ponto de não só estar consolidado como em muitos Estados, praticamente em todos os Estados, 50 Estados americanos estarem tomando medidas para aliviar as medidas de restrição, isolamento social, mas fato é que não se sabe o peso também de uma medida para o marketing político, a propaganda política do governo Trump, lembrando que o governo Trump tem sido muito cobrado pelas falhas na reação oficial do governo americano à pandemia e tem tomado ali duas atitudes uma delas, aumentar as acusações à China, culpando a China por tudo de ruim que aconteceu nessa pandemia nos últimos meses e agora anunciando uma medida dessas que é a proibição da entrada de viajantes vindos do Brasil mas eu lembro, os Estados Unidos é que são o campeoníssimo nesse ranking de contaminados e de mortes pela Covid-19 estão caminhando aí para 100 mil mortos, estão acima de 97 mil e tem mais de 1 milhão e 600 mil infectados tenho minhas dúvidas se é de fato o fluxo de viajantes do Brasil para lá, que aliás é mínimo hoje em dia que estaria prejudicando essa situação. Maria, fato é que estão proibidos esses voos daqui para lá mais cedo, né, como você disse, o consultor de segurança da Casa Branca já tinha dado o recado olha, esperamos que essa restrição seja temporária, mas devido à situação no Brasil tomaremos todas as medidas necessárias para proteger o povo americano eu agradeço, o Marcel Lis, que pode voltar a qualquer momento, é com você, Cris que pode voltar a qualquer momento, é com você, Cris